Oi pessoal, eu sou o Cronos e tô passando aqui antes de começar o vídeo só pra falar pra você se inscrever agora no meu canal Se você ainda não é inscrito, clica agora pra se inscrever porque todo mundo pra assistir o vídeo tem que tá inscrito, beleza? Então se inscreve no canal e também nesse momento, agora, clica no gostei Vamos dar muito gostei nesse vídeo pra você poder assistir o vídeo, beleza? Então deixa um gostei, se inscreve no canal agora e beleza! Fala aí, Cronos! Voltei! Nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft junto com a Ju Oi! E aí, Ju, tudo bom com você? Tudo com você! Comigo também tá tudo supimpa! Então é o seguinte, galera, hoje eu e a Ju aqui, nós iremos descobrir onde o Bob Esponja do Mal se escondeu Você sabe onde o Bob Esponja do Mal se escondeu, Ju? Eu não sei, você sabe? Eu não sei não, mas na verdade eu nem queria procurar porque ele é do mal, ele vai querer me matar e eu vou ficar triste e vou sair correndo Ele vai atacar a gente? Hum, eu acho que ele vai querer bater na gente Ah, então eu vou embora Não, pera aí, você não pode ter... Ô, ô, volta aqui! Você não pode ter medo não? Ih, tá com medo, galera, mas enfim Já aproveitando esse momento, pessoal, aí clica no gostei, se inscreve no canal e bora pro vídeo Beleza, pessoal, pra quem não sabe como funciona essa série, é muito simples Basicamente, eu irei esconder o Bob Esponja do Mal em algum lugar dentro desse círculo aqui Eu posso esconder dentro desse círculo aqui e a Ju vai ter que procurar, galera Depois ela vai esconder e eu vou ter que procurar Quem achar em menos tempo, vence, beleza, Ju? Beleza Então, galera, esse daqui, ó, só pra vocês terem uma noção, esse daqui é o Bob Esponja do Mal Ai, que horrível! Ai, meu Deus! Ele tem sangue na mão, Ju, e olha o olho dele! Ai, meu Deus! Ai, eu não gostei dele! Olha o dente dele, tem sangue no dente dele! Ai, que horror! Tudo bem, bom, mas calma, não fica com medo, tá tudo sob controle, deixa eu só tirar ele daqui Beleza Bom, então é o seguinte, Ju Ah, eu vou começar escondendo, vem aqui Fica dentro desse buraco aqui pra você não saber onde eu vou esconder Fica aí Tá bom Fica no escuro aí Você me tampou aqui dentro Eu também mesmo Fica aí, que daqui a pouquinho eu volto pra ti buscar, beleza? Ah, não acredito Hum, fica aí Galera, onde será que eu posso esconder esse Bob Esponja do Mal aqui? Tem que ser um lugar que a Ju nunca vai encontrar Tá bom, Ju? Você nunca vai encontrar esse Bob Esponja Ah, eu vou sim Não vai, não Eu vou esconder no lugar Hum, deixa eu ver onde será que eu posso esconder esse Bob Esponja Caramba, tem tanto lugar aqui que eu não faço a menor ideia Tá Hum, 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 hum Talvez aqui seja um bom lugar Galera, olha só Olha só Ah, tive uma ideia Tive uma ideia Eu vou usar A gente pode usar alguns mods aqui, pessoal Que são mods que vão nos ajudar a esconder mais facilmente aqui O Bob Esponja Então eu vou usar isso daqui Olha só Aham Fico olhando, galera, o que eu vou fazer Vou colocar o Bob Esponja bem aqui Ah, tá bem aqui E agora eu vou tampar aqui Ih, hi E ela nunca vai descobrir onde eu escondi o Bob Esponja Agora sim Eu não tô aguentando mais ficar aqui Calma aí, tá ficando sem ar já Aí, Deus Ai, muito Hum, calma, calma 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 que eu já tô chegando Ó, já escondi Mas calma aí Calma aí Ó, pode subir Vem cá Só pra cá Aí o ar Ó, peraí Vai, sobe aqui Abre pra você Ah, muito obrigada Fica aqui no meio Quando eu falar já Você pode sair procurando Que nem uma doida E você nunca vai encontrar E eu posso procurar em qualquer lugar Em qualquer lugar E aí eu vou te dar a dica Eu vou falar se tá quente Se tá frio Ou se tá morno, beleza? Tá bom, tá bom Então Preparada? Tô preparada 3, 2, 1 E vai Pode ir Vai procurando Tá Deixa eu dar uma dica Aí tá congelante Sério? Tá frio Tá frio Frio, frio, frio E agora? E agora tá frio Tá até nevando Tá até nevando aí Olha só Eu então não imagino Você vai ter que sair procurando Por vários lugares Vai ter que dar sorte De encontrar o lugar Onde tá morno, tá quente Quera Aí tá frio ainda Ah, eu não acredito Pera aí Acho que você nunca vai encontrar E agora? Tá quente ou tá frio? Agora tá picolé de limão Tá muito frio Ah não Então você não escondeu Tá aí com você Eu escondi sim O pessoal viu Ah Pra onde será que tá? Ha, ha, ha Você nunca vai achar Eu não sei Eu não faço ideia Pera aí Ó Aí onde você tá nesse momento Tá frio ainda Aí, nesse lugar Ah, Cronos Você tá me enganando Eu acho Tá frio mesmo Tem neve aqui É, então Ih, você já andou Pra todos os lados Menos pro lugar certo Nossa, não sei Eu vou chorar Eu acho Calma, calma Pensa no lugar Que você não foi ainda Você acha que foi Mas ainda não foi Eu fui aqui Eu não lembro Será que ela vai conseguir Ganhar ou será que não Galera Ai, meu Deus Pera Ai, eu não sei É uma passagem secreta? Sim E essa passagem secreta Ela tá em pedra Onde ela tá? Ó, você tá Indo na direção certa agora, hein Tá Tem uma coisa aqui Pera Ih, caiu Ih, aí tá frio Tá frio, tá frio Ué Pera Ih, esquentou Ih, esquentou Ih, tá pelando Tá quase Ih, pelou, pelou, pelou Nossa senhora, pelou Pera Pelou demais Ih, esfriou agora Agora esfriou Tá frio Ih, esquentou Esquentou, esquentou Ih, esfriou Esfriou Agora tá tudo frio Não tem jeito Não tá aqui Ó, eu vou te dar uma dica Tá numa parede secreta Parede secreta? Uhum Oh, não Mas aí tá frio Ah Mas na hora que eu entrei Você falou que tava quente Né Agora tá quente Agora tá pelando Agora tá pelando Pelou demais Pelou demais É só, ó É só você ir andando Você consegue passar Ah, achou Olha aqui Olha só o que você tinha que fazer, Ju Tchuuu Era só passar na parede invisível Ai, eu tinha esquecido Esse tipo de bloco Viu É, viu Bom Você Ó, na verdade Eu não sei quanto tempo você demorou Mas a galera de casa sabe O tempo exato que você demorou Pra conseguir encontrar o Bob Esponja do mal E agora Demorei É É É, mas pode ser que eu demore mais, né Vai saber Então é o seguinte Agora é a sua vez de esconder E eu vou ficar aqui dentro do buraco Pra não ver pra onde você tá escondendo Beleza? Tá bom Tá bom Bom Vou Cadê você? Ah, tá aqui Tô aqui Ó Quando você falar já eu vou então Pode ir Ih, e pra cá Pra cá tá frio, tá quente Ah, não Mas eu vou te dar uma ajuda Ah Que ajuda? Eu acho que você vai precisar de uma picareta Ih, eu preciso quebrar um bloco? Sim Ih, meu Deus do céu Tá, e pra cá tá frio Tá frio ou tá quente? Tá muito frio Muito frio E pra cá Pra onde eu tô indo agora? Pera Tá Não Tá muito, 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 muito Muito o quê? Frio ou quente? Frio, frio Ah, meu Deus do céu Hum E pra cá Tá morno? Nem um pouquinho? Não Não Aí tá pior ainda Ih Então é pra cá Eu vou pro outro lado então Não Tá muito frio Esse lado tá super frio Aqui tá mais frio que antes? Agora Aí tá um pouquinho mais quente Tá indo pra direção certa Ih Então pra cá tá ficando mais morno É Sim Tá E pra cá Tá esquentando? Tá Tá um pouquinho Tá Então é por aqui É por aqui E aqui tá mais quente? Tá Ah, mas não é aí Ih, então é aqui em cima Nossa Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau, tchau.